De 4 a 7 de setembro os novos bandeirantes revivem As emoções da descoberta de Minas No aniversário do Brasil a grande festa é o Enduro da Independência Participe Patrocínio Santa Rosa, o brim do seu jeans, 70 anos na moda E XL125S, uma nova aventura ao seu alcance Honda, a marca do líder Beethoven é ouvido há 200 anos Ninguém esquece sua música Macieira é bebido há 400 anos Ninguém esquece seu sabor Macieira, um clássico O preço do mapa ninguém tem Repito, ninguém tem Fogão Continental 2001 Voyage, 99 mil O preço do mapa ninguém tem Repito, ninguém tem Nós da Teacher estamos sempre encontrando pessoas que querem conversar sobre o Whisky Por isso escrevemos este livreto Mooney, você vai descobrir muita coisa sobre o Scotch E você vai apreciar ainda mais Seu Teacher Dê uma minha palavra Escreva para o Teacher Que enviaremos o seu exemplar grátis Shogun Momentos decisivos Depois da trágica morte de Maricô Blackthorn enfrenta um novo e duro golpe A destruição de seu navio Eles tiraram tudo que tem valor da minha vida Shogun Último capítulo nesta sexta 10 e 15 da noite E na segunda, estreia Os últimos dias de Pompeia Uma história de fé, glória e destruição Minissérie em cinco capítulos Entre no ar, entre no ar Entre no fico da Globo Eu tive uma ideia Bete Faria, Sônia Braga e Lucélia Santos O que elas têm em comum? São estrelas de novelas De novelas de sucesso internacional Uma Água Viva, Gabriela, Escrava e Daura Morro Ai meu Deus, o que elas conquistaram? A fama, a glória Milhares de Tietes Bete Faria, Sônia Braga e Lucélia Santos Conquistaram o mesmo que Falcão, Toquinho e Napoleão Boraparte Atenção, senhores passageiros da TAC Oh meu Deus A Itália Passageiros da TAC Com destino a Roma Queiram tomar cidades E uma boa viagem A Helena A Höse A Ani A Engen A Ale A A B D Um brinde ao rei de Roma. Falcão, quando você estava em Porto Alegre, você algum dia sonhou em conquistar a cidade eterna? Você sonhou em jogar futebol em Roma? Você tinha esse tipo de sonho, de ambição? Eu de Roma tenho grandes histórias. Eu, naturalmente, na nossa região do sul tem muito italiano e palavras maravilhas de Roma. E, em junho de 80, dois meses antes de eu vir para a Itália, aconteceu uma coisa, para mim, muito interessante, até maravilhosa. Católico, como eu sou, minha família é toda católica, o papo fez aquela passada pelo Brasil. E eu tive quatro horas praticamente em pé para ver o papo em Porto Alegre. E, sem saber, sem imaginar que dois meses depois eu estaria em Roma, e que três meses depois daquela passada do papo no Brasil, em Porto Alegre, eu estaria conversando com ele no local de descanso dele, que é no Castelo Gandolfo. Eu senti em você um certo misticismo. Eu reparei bem isso porque eu sou muito mística. Quando eu entro em cena, quando eu vou começar uma cena, eu chamo meus orixás. E eu já vi você várias vezes se benzendo. Qual é a emoção que você sentiu quando você entrou na Basílica de São Pedro, por exemplo? Eu, antes de um jogo e na saída para a Sinal da Cruz, mas não por superstição, nada, apenas para... Pedindo para que ninguém se machuque, que aconteça nada de grave. Então, para mim, chegando em Roma, uma cidade onde existe o maior líder, talvez hoje, do mundo inteiro, que é o Papa, tudo isso foi motivo de uma satisfação enorme. Então, de repente, passando na frente de São Pedro, vendo esses monumentos todos aí, é uma sensação fantástica. Você realmente se sente, te dá um, te bate. Obrigada, Adiane Morante, pela música maravilhosa que você fez para o meu personagem Lixia, da novela Água Viva. Como posso agora amar-te? Porque mesmo pensando, vão ficar nos vários meios as lembranças do passado. Eu tentei, 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 mas o que faço já não sei Esqueci de te esquecer, não queria te querer É difícil me afastar É impossível te esquecer Não é possível que eu não te abbia mai capito, não posso ressegnarmi a quest'idea? Por que não acredito na minha inocência? Mas tu me has sempre me dito! Me has allontanado proprio quando avevo più bisogno de te! Eu não posso fazer por minha filha, capis? Eu fosado meu fratello por interesse! Eu me vedevo debole, não me potevo fidare de um uomo como você! E tu não me dito a força que me interviva em que momento! Eu não me dito a força que você fosse um pouco de bom! Porque te faceva comodo, crede! E tu não me dito facilmente convincermi del contrário! Quando tu avevi ormai deciso de... É stata uma minha estressa, que tu não me pôs rimpasciar! Eu posso rimpasciar de não havermi credido na minha inocência! Que que seja você? Que que seja você? Como posso ancora amarti? Anche se ti ho perdonato Resteranno gli occhi aperte Li sbarrati sul passato Eu vorrei, vorrei, vorrei Ma come faccio se no sei? Acó é bem trasparente, se não esce da outro rete, é difícil acertá-la, mas é impossível escondá-la, eu sem você, por eu sem você. Como posso ancora amarti, ho davanti agli occhi un velo, la città mirada al suono, e ci va del grande acento, e eu vorrei incorrer. Tanta voglia di abracciarti, tanta voglia di scacciarti, senza te, oppure io senza te. Como posso ancora amarti, anche se ti ho perdonato, resteranno gli occhi aperti, lì sbarrati sul passato. Come faccio ancora amarti, forse è solo una bugia, è la voglia di morire, di lasciarti ancora via. Você que está longe, você que mora em outro continente, como você vê a política brasileira? Foi uma coisa muito boa sentir que no Brasil se falava já em eleição direta, mas principalmente não em eleição direta, principalmente o interesse do público, de tanta gente, a participação do povo na política brasileira. Acho que isso, independente de ter ou não ter eleição direta, o mais importante de tudo, é essa participação que o povo demonstrou, esse interesse pela nossa política, isso foi um fator fundamental. Uma mulher importante na sua vida? Dona Azize, que é a base de tudo, que é a minha mãe, que veio comigo para Roma, que me dá a estrutura suficiente para ter condições de desenvolver a minha profissão. E uma mulher que você tem a grande admiração? Madre Tereza de Calcutá. Alegria Alegria Por que todos os carinhos me trazem a Roma? Por que todos os carinhos me enchem de amor? Por que todos os espinhos não escondem o aroma da flor? Alegria Para mim pode ser o tempo que o dia quiser, de vento ou de calmaria, de negro ou de azul. Para mim vale tudo, eu vim para o que der e vier do sul. Alegria 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 Aqui as nossas histórias estão pelo ar, estamos aí nas telas e no futebol, aqui nossa gente vai conquistando o lugar ao sol. Alegria De um lado está o silêncio da antiguidade, do outro o humor intenso da vida moderna. Por dentro um sorriso imenso, assim a cidade é eterna. Alegria 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 Amanhã depois de Partido Alto, Guerra e Paz, Super Cine. Sábado à tarde, futebol ao vivo, Santo André e São Paulo. O tricolor do Morumbi precisa da vitória no ABC para manter a vice-liderança. Santo André e São Paulo. Narração Luiz Alfredo, reportagens Luiz Ceará. Neste sábado, depois do Cassino do Chacrins. Este jogo não será transmitido para Santo André. Entre no Pique da Globo. Entre no Pique da Globo. Plaza Extra Suave. Uma classe a mais. Quando olho para o XM3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Este carro já nasceu esportivo. Esporte XR3. Emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. -men divulgado! Vai toscando, vai vir descando, olha aqui bonito o ataque entrou na área, do rúrgico, é muito forte, pelo que o arco não marca. Pode continuar com a mesa, outra vez... ...figuando o fogo, nunca 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 nunca. Só tomando uma, só tomando uma, caninha, cavalinho, qualidade, tradição Só tomando uma, só tomando uma, caninha, cavalinho, alegria do povão Só tomando uma, cavalinho, o fino em caninha É, não é qualquer dois quartos que vai completar a sua cara a metade Se o acabamento é ótimo, mas o preço não, nada feito Se o local é bom, mas não tem segurança, é ruim A combinação perfeita é o Jardim Tropical Mude já por apenas 238 mil cruzeiros Venha com sua família conhecer o Jardim Tropical Incorporação Companhia Paulista de Construção e Empreendimentos Vendas Lopes Para limpar, jato d'água não resolve Muito menos soprar Nem escovinha Nem escovão Experimente o Trex Descartável O único descartável de duas lâminas com botão limpador Limpeza perfeita sem tocar os fios das lâminas Barba perfeita O Trex Descartável com botão limpador O descartável completo Você tá pensando no que eu tô pensando? Duvido Mas pelo menos alguma coisa a gente tem em comum Menos alcatrão, menos nicotina Free Uma simples questão de bom senso Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral Blitz, cuidado, alguém está tramando contra vocês Um plano diabólico para derrubar a Blitz Mistérios, perigos, ação e muito som numa grande aventura musical Blitz especial em setembro Entre nessa onda e curta Primavera no ar No Pique da Globo Vocês misturaram muito A viajar-me numa beleza ou inteligência noutra Mas ficou todo mundo confuso Falou um tipo de mulher especial Um tipo de mulher Uma mulher que reunisse todas as nossas qualidades Uma mulher charmosa, atraente Inteligente, sedutora Produtiva Uma mulher que fosse líder Líder na profissão Bem-sucedida na profissão E bem-sucedida no matrimônio Mas existe mulher assim? Claro que existe Bom, gente, tô muito cansada Até amanhã Boa noite pra vocês Sabendo uma coisa Eu, 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 eu daria a minha vida Pra saber como é que é a chefinho no seu lar Como é que é ela na sua intimidade Pra ver se ela é realmente essa maravilha Essa maravilha que ela pensa que é Rodo VT Como foi no escritório? Ah, o mesmo de sempre E você? Assusta Um bendito programa pra Itália que está me deixando louca O escritório é aquela confusão de sempre O que eu quero agora é desmaiar na cama A única coisa boa que aconteceu Porque eu arranjei um vinho alemão E que você que é experto no assunto nunca viu igual Maravilhoso Olha, está geladinho Na temperatura exata como você gosta Vamos experimentar? Não, não quero Hoje não Hoje se o gênio da lâmpada aparecesse e dissesse que eu posso fazer três pedidos O primeiro seria Dormir O segundo dormir E o terceiro dormir Meu bem Estou realmente exausta Outro dia Tudo bem por lá, hein? Puxa, o programa feminino de manhã deu 35% O concorrente não deu nem 5% O jornal do meio-dia deu 45% A novela das 13 horas subiu Semana passada deu 30%, hoje foi pra 49% Está melhorando muito, hein? Puxa, que maravilha A sessão de desenho está dando 50% Que beleza Olha só, a novela das 7 foi pra 70% E o jornal das 8 estourou 80% Olha só que beleza Relatando com a novela A novela deu um pique de 90%, meu amor 90% 90% Você é vitoriosa, querida 90% Você é grande, meu amor 90% Você é vitoriosa, você vai dar 100% Ai, você chegou a dar Vai chegar pra 100% Vai chegar pra 100% Você é vitoriosa, querida O concorrente, você divulgou o concorrente Que isso é vitoriosa, você não sabe De um lado está o silêncio da antiguidade O outro rumor intenso da vida moderna Por dentro Por dentro um sorriso imenso Assim a cidade é eterna substitui A allihria ões A allihria A allihria A allihria A allihria A allihria especial oferecimento nova linha Brastemp Inox garantia total de 3 anos a maior que existe